Eduardo Dutra Vila-Lobos, mais conhecido como Dado Vila-Lobos. Seja muito bem-vindo, Dado. Ah, obrigado, obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Maravilha. Falar de um assunto tão importante na vida, na nossa vida, na vida de todo mundo, deveria ser. Enfim, vamos falar de esporte. Isso aí, cara. Legal, prazer imenso te receber aqui. E, cara, alguém te chama de Eduardo? Não, ninguém. Nem tua mãe quando tá brava, ou a Fernanda quando você faz alguma coisa errada. Não, não, ninguém me chama de Eduardo. De vez em quando, assim, mas muito raro, algum amigo. Ei, Eduardo. Se chamar de Eduardo, eu não sei com quem que tá falando. Eu provavelmente não vou nem atender ao chamado. Legal. Por algum momento, antes de começar a pesquisar, depois que a gente tinha acertado que você conseguiria, estaria em São Paulo, né? Porque esse foi outro privilégio que eu consegui de você estar aqui em São Paulo. Eu, por um momento, falei, cara, será que o nome dele é Dado? Porque eu nunca ouvi o seu falarem a respeito de você de outra maneira, como o Eduardo, né? Mas é Eduardo mesmo, mas tá certo. Cara, a gente vai falar de bike, vamos falar do diabetes, vamos falar de esporte. Mas antes, cara, eu queria tirar algumas curiosidades contigo. Qual a guitarra que você tem, que você mais gosta e por quê? Você toca a Stratocaster, né? Acho que é a sua preferida. Não, não, é a Telecaster. A Telecaster. A Telecaster é uma guitarra clássica. Quando o Leo Fender fez a Telecaster antes da Stratocaster, que ficou muito conhecida por conta do Hendrix, aquela Stratobranca, né? Que ele tocou no Woodstock. Antes disso, lá pelos anos 50, 52, o cara fez a Telecaster, que era um projeto muito simples, que é um corpo com dois captadores e um braço que você removia. Ou seja, se o braço quebrasse, porque invariavelmente o braço pode quebrar, você ia na loja e comprava um braço novo e botava, entendeu? Então, era assim, ter esse lance dela ser muito amiga e ser muito prática e, enfim, e ela tem um som muito específico. Eu tento tocar com outras, não rola. Outro dia, eu comprei uma Stratos, justamente, uma Stratos branca, modelo Ed O'Brien, que é o cara do Radiohead, que ela tem um sustainer, um captador sustainer que você liga e ela dá o sustainer na nota e tal. E aí, eu comecei a tocar com ela, aí a minha mulher, a Fernanda, falou assim, cara, esse não é o seu som. Sabe, o cara, o nego ouvindo, né, da plateia, falou assim, cara, esse não é o seu som. Falei, putz, é mesmo, é, o meu som é a Telecaster. Legal, cara, legal. E você tem alguma da sua preferência? Eu imagino que você deve ter algumas, né? Ah, tenho, a minha, a número 1, é uma Tele que eu comprei aqui em São Paulo, uma loja na Teodoro, seu pai, imagina, em 1989. Nossa senhora. Então, é uma Tele 88, incrível, Sunburst, com escudo branco e tal, e o braço em Rosewood. E, e é isso, é, não tem como. Me apeguei, troquei os captadores, fiz só umas pequenas, mas sempre uns captadores originais, ela tem o som original da Tele, não tem como. E, e essa é a minha preferência. Tenho algumas outras, é, sei lá, eu tenho uma Rickenbacker 12 cordas, tem, tem uma Jazzmaster, tem algumas Les Paul Gibson, tem Stratos e tal, mas a preferida que vai estar sempre comigo é a minha Tele, e é essa aqui que eu comprei aqui em São Paulo já há tantos anos atrás. Legal. Você tocou baixo em alguma época? É. Contra baixo? Eu toco, na verdade, a gente acaba tocando... Em estúdio? Um pouco de tudo, em estúdio, é, em estúdio. Ao vivo, tocar baixo, eu acho que não. Mas, é, né, assim, o ofício, o meu, meu, meu escritório, digamos assim, é o meu estúdio. E quando eu tenho encomendas, tipo de trilhas sonoras, pra, pra séries, filmes, é, documentários, eu já fiz muito, né, já há vinte e tantos anos que eu, que eu venho fazendo. Já ganhei alguns prêmios, inclusive. Então, ali, dentro do estúdio, você vai e pega todos os instrumentos que estão à sua disposição ali e trabalha uma atmosfera, um clima, um tema e tal. E aí você pega todos os instrumentos. Então, eu toco um pouco de piano, um pouco de contrabaixo, instrumentos exóticos, tipo, eu tenho um Gozeng, que é uma arpa chinesa. Tem, é, coisas assim que você vai experimentando e vai, vai tirando sons diferentes, é uma balalaica. Hoje, por exemplo, eu toco muito bandolim, tô tocando muito choro, chorinho. Que legal, cara. É, é, que é uma escola muito incrível, meio jazz do Brasil. E, e grandes temas de, de Pixinguinha, Jacó do Bandolim, né. Aliás, a tua formação musical, né, por conta do teu pai e do, o Heitor Villalobos foi teu tio ou avô, é isso? É, é um tio bem distante, né. Mas, enfim. Mas, é, 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 é isso. Mas, mas, é, você ouvia a música clássica e o fato de você também, a gente tem a impressão, né, que foi o filho de um diplomata, né. Eu já recebi um diplomata aqui, que era um triatleta corredor, é um cara muito bacana, mas aí você percebe que é um cara, gente como a gente. Agora, a gente imagina que um diplomata, tipo o teu pai, que, que, que tá sempre trabalhando no exterior, viajando e tal, são pessoas mais eruditas, são pessoas mais cultas nesse sentido da erudição, talvez. Então, a tua, a tua formação, até pelo que eu li, você teve contato com muitas coisas curiosas e talvez, é, que te, que te deram um repertório pra que você depois, né, na adolescência, criasse o seu próprio jeito, o seu próprio gosto. É, não, é, claro. Enfim, a minha formação em casa, né, vem, vem de berço, né, tanto meu pai como minha mãe. É, minha mãe é artista plástica, ela mora aqui em São Paulo ainda, até hoje. E meu pai partiu em 2020, no meio da pandemia, mas ele já tava precisando partir mesmo. Mas ele foi um cara autodidata, praticamente, é, nascido no Rio de Janeiro, uma família classe média bem baixa, morando ali no centro da cidade, ele teve a chance de ter bolsas pra estudar em colégios, o Dante Alighieri, não sei o que lá. E ele desenvolveu uma, um lance com a música muito forte, aprendeu piano numa escola com o Eliazade Carvalho, com os estados assim, é. Olha lá, que legal. É. E aí ele frequentava o municipal e tudo, e aí resolveu fazer o concurso Rio Branco, em que ele passa em quarto lugar. Uau. É, e na redação ele tira nota 100, e o professor corretor da redação era ninguém menos do que o Guimarães Rosa. Caramba, Eduardo. Que era diplomata também, né? Aham. E, enfim, e aí esse cara, meu pai, foi pra música clássica e tal, e tal. Também tinha muita coisa do popular, né, nos anos 70. Ouvia-se muito Caetano Veloso, Gil, Chico Buarque, Val Costa, essa galera dos anos 70. E, enfim, e ele tocava todo dia à noite o repertório dele, clássico, no piano dele, que com o primeiro salário que ele conseguiu, é, no primeiro posto que ele foi pra fora, em Bruxelas, comprou um Steinway, né, claro. E ali ele ficava tocando o repertório dele, Chopin, Moza, basicamente Chopin, muitos Chopins, e bar também, muito bar, aquelas prelúdias, aquelas fugas. E a gente ouvia todo dia. Cara, que legal, é um privilégio, né? É, e passou lá em casa, nessa época de Bruxelas, que ele tava, ele ficou três anos lá. Passaram por aquele piano, por aquela casa, ninguém menos que o Nelson Freire, que ficou morando um tempo lá, quando ele tinha 18, 19 anos. E estudava pra passar o concurso dele, que ia rolar em Bruxelas. E a Marta Argueires, também, que era uma grande amiga dele. Que legal. E aí, enfim, a música teve sempre, nesse sentido, muito presente em casa. As artes também. Minha mãe, artista plástica. Então, organizava exposições. Essa, esse acervo que tem aqui no MASP, o acervo que tem, desde Rafaelos, até os brasileiros, de Cavalcante, enfim, acho que tá todo mundo ali. Ela organizava umas exposições itinerantes, foram lá pra Brasília. Então, ela sempre tinha muito essa coisa das artes, nesse sentido. Cara, com certeza, isso, de alguma maneira, te influenciou pra acabar se tornando um músico, né? Tudo bem que a cena lá de Brasília, também, vocês estavam no hora certa, no momento certo, né? Pelo que eu li, né? Exatamente. Eu acho que, não, toda essa bagagem, tudo isso te faz, te abre portas e portais, né? Das artes, da música, e a música sendo uma linguagem universal tão incrível, né? E você poder, lá em Brasília, tava na hora certa mesmo. Tipo, adolescente, você, com 14 anos de idade, vê o aborto elétrico tocando na lanchonete do lado da sua casa, e vendo aquilo acontecer, depois, à noite, nos bares e tal, foi determinante. Se muda a vida, a eletricidade, a energia do rock, né? Do punk rock naquela época. Em Brasília, uma cidade que, praticamente, sem identidade alguma, né? Uma cidade que tinha só 20 anos de idade. Pois é. Foi inaugurada em 60, a gente tá falando, 79, 80, 81, 2. Só tinha forasteiro, né? Só forasteiro, só... E os candangos que construíram a cidade, né? Exato, vai. Então, era todo mundo de fora, realmente. Eu tinha um, dois amigos que tinham nascido lá. Mas o resto, todos de fora, né? Então, de Rio, São Paulo, de Minas, do Nordeste. Então, Brasília era isso. Então, a música, e ao mesmo tempo, a gente tinha que espantar o tédio, né? Porque Brasília, o maior castigo que eu recebi, que eu me lembro, é que eu repeti o ano, né? Eu tava na frente dois anos, mas eu repeti um ano, minha mãe falou assim, ok, agora você vai passar suas férias aqui em Brasília. Falei, ah, não. Tipo, o pior castigo é um amigo meu e uma amiga, passando três meses de, sei lá, dezembro a março. Em Brasília, sem ninguém, todo mundo ia embora, né? Mas aí, enfim, aí depois, enfim, a coisa da música, das bandas e tudo, como foi acontecendo com uma certa rapidez, né? E empolgação total, né? E foi isso. E aí, bem, você nunca ia imaginar que aquilo ia chegar onde chegou. Pois é. Porque eu, na verdade, eu tava já preparado. Meus pais tinham... Eu sou um caso diferente, eu e o meu irmão, e o Dinho também, e o Pedro Ribeiro, a gente morava no mesmo apartamento. Porque os nossos pais, em vez da gente sair de casa, foram os nossos pais que saíram de casa. Meu pai foi pra... Foi ser... Como é que chama? É cônsul em Marcélia. E minha mãe casou, saiu com... Juntou com o pai do Dinho, que foi ser embaixador em Guiné-Bissau. Imagina, Guiné-Bissau era um lugar na África muito fodido, um lugar todo cagado. Era uma porra. Eu nunca fui lá. Aí ficamos... Eu, meu irmão, o Dinho, e mais esse amigo, o Pedro Ribeiro, que também... Irmão de B. Ribeiro, do Esparalanos, é um grande amigo. Trabalha com a gente hoje, até hoje, enfim. Ficamos lá. E eu passei no vestibular. Eu consegui passar no vestibular pra Ciências Sociais, e o meu plano era encontrar meu pai seis meses. Depois de fazer os seis meses básicos lá na UNB, eu iria pra Marseille, iria estudar em Aix-en-Provence, ali que tinha uma universidade boa. Mas aí, nesse meio tempo, o Bonfá me convida, Bonfá e Renato me convidam pra... Ah, vamos fazer essa banda aí que tem esse festival pra gente fazer, que era o Festival da BO, em março de 83. Então, em fevereiro, os caras me chamam. Aí, a gente tem um mês pra fazer músicas, né? Pra tocar nesse festival. Nada como ser garoto, né, cara? É. Aí, falamos assim, vamos fazer umas músicas aí. E aí, fizemos, basicamente, o que é o repertório do primeiro disco, né? Aham. Da gente. E logo depois, enfim, vieram os convites pra vir pro Rio gravar, fazer demos na gravadora, IMA, e por aí foi. Caramba, meu, que história, né, cara? Agora, vamos voltar pro assunto da bicicleta. Eu falei das guitarras. Eu imagino que a sua coleção de guitarras deve ser um pouco maior do que a de bicicletas, né? Mas qual é a bicicleta que você mais curte, cara? Porque você tem até um Instagram, né, que é dedicado somente à sua paixão pela bike. Tá meio desativado, né? Tá desativado. É porque, na verdade, eu queria fazer um programa de televisão, sabe? Ah, por isso que tem lá, vem aí, né? Aguarde, vem aí, tem uma chamada, né? Sei lá que já tá bem defasado, eu diria. Eu não sou muito também das redes sociais e tal. Mas qual foi o lance? Um dia eu fui fazer um show em Recife. Em Recife, é. Eu e minha banda e tal, não era Legião, era eu, minha carreira solo. E a gente ia tocar sexta e sábado. Aí tocamos na sexta, sábado de manhã, cedinho, falei com a galera da banda, falei assim, aí, partiu, vamos alugar umas bikes e vamos conhecer a cidade de bike. Aí eu tive essa ideia, falei, cara, eu tinha que fazer um programa. Porque, como você conhece a cidade, o lugar que você vai chegar, a pé é difícil, né? Você não vai muito longe. E de bike, cara, você vai mais, você anda 30, 40 quilômetros, tranquilo, né? Porque a gente sempre ia para os lugares e estava dentro de uma van, dentro de um carro e você não... Passa rápido, né? Passa rápido, você não vê a cidade. Eu percebi o que era Recife, aquela coisa do Chico Sainz de pontes, rios e overdrives. Andando de bike, você vê que realmente é a Veneza brasileira cheia de canais, que você passa os canais, as pontes. Então, a gente saiu da praia de Boa Viagem e foi até Olinda. Pô, que é um lugar lindo também e tal. Aí voltamos, passamos no Mercado São José. Aí parava no mercado e descia da bike cheio de gente, o povo todo na rua e tal. Conhecendo a cidade realmente de perto ali, né? O calor da cidade e o território ali, enfim. Então, eu tive essa ideia de fazer... Ah, vamos fazer um programa, cara. Tipo, que vai mostrar isso. A cidade, você convida um convidado do lugar e tal e tem o show no final. Mas, enfim, o que a gente estava falando da... Não, da bike. Da tua coleção de bike. Sim, é. E qual que é a bike que você mais curte? Ah, então, eu sempre... Eu comecei lá quando era criança, eu tinha 12 anos de idade. Lá em Paris, me chamaram pra eu fazer uma dublagem de um programa infantil. Que programa foi esse? De onde que surge um convite pra fazer uma dublagem? Chamava Big Blue Mobile. Era um programa internacional. Eu tinha uma criança do Canadá, outra criança, sei lá, da Alemanha. E tinha uma criança que era o filho de um capitão de barco do Amazonas. Um injozinho. E aí, eu tinha que fazer a versão em francês, né? Tendo um sotaque brasileiro. Mas, a real, é que quando você é criança, você não tem sotaque. Você aprende a língua, né? E aí, eu imitava a minha mãe falando francês. Entendeu? Que ela tinha sotaque. Claro. Que aprendeu já mais velha. E ali, enfim, eu fiquei 15 minutos e tal. Lá na história do garoto do Amazonas, durava 15 minutos. E aí, eu ganhei um cachê. 320 francos, uma coisa assim. Eu peguei esse cachê e imediatamente comprei uma bike. E comprei uma Speed Rally. Que legal. Tipo azul, meio dourada, sabe? Dos anos 70. Isso foi... Isso foi 76, 77. Então, eu tinha essa bike. Com o meu primeiro cachê, eu comprei uma bicicleta. Então, tinha alguma coisa aí, né? E desde então, eu vim acumulando bikes. Mas aí, quando eu comecei a série mesmo no Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro é um lugar fabuloso para você andar. Porque você tem a montanha. Aí, você quer bater recordes ali da mesa do imperador. Que aí fica uma coisa difícil mesmo. Tem uns doentes que fazem em 14, sabe? Eu hoje, pô, eu consegui fazer em 24, entendeu? Tá bom, né? Hoje eu faço em 28, 30. E olha lá, agora chega. Mas aí, é um lugar fabuloso. Você sobe ali na Floresta da Tijuca. A floresta urbana. A maior floresta urbana do planeta. E é lindo demais. Você foge. Então, eu tinha uma bike, eu chamava ela de Fênix. Que é a minha Pinarello FP5. Uma vermelha, né? Uma vermelha. E ali, ela é, pô, minha Fênix. Me tirava. Saia das cinzas. Saia lá de baixo, todo destruído. Chegava lá em cima. E aí, enfim, a Pinarello foi a minha primeira. Eu tenho uma Angliru. Quando eu peguei a Vera mesmo, em 2000, foi 2000, acho. 99, 2000. Tinha lá uma loja no Rio da Pinarello, do senhor Pinarello. E era um dos filhos da Pinarello, Flávio Pinarello. É onde é a 3M. Sabe ali no... No... No clube marimbás ali no Forte, Copacabana. O Forte, na verdade, ali do arpoador ali. Era ali. E aí, o cara vendeu a bike dele. Era uma Angliru. Aro de... Alumínio. Caramba, o quadro. O quadro de alumínio. O garfo de carbono e tal. Pô, maravilhosa. Essa é a tua preferida? Não, essa é a que eu ando no dia a dia na rua. Eu não ando mais de carro no Rio de Janeiro. Não dá. São Paulo é igual. Então, eu pego a bike e essa é a que eu vou, me locomovo pela cidade ali, Zona Sul e tal. Vou de casa pro estúdio e tal. Aí, eu tenho essa minha FP5, que tá ali, cara. Mas não é a que eu uso direto. Eu tinha uma... Eu tenho uma Trek Emonda de 2016, que era a Trek do contador. Era a bike dele. E aí, que eu comprei em Nova York em 2016, sabe? Foi a única bike zero quilômetro que eu comprei. Maravilhosa e tal. E aí, esse ano, eu resolvi... Eu tenho uma casa em Portugal, né? Em Lisboa. Minha filha mora lá. Tenho uma neta lá. Dois netos agora. E lá, eu tinha comprado uma Edmerx 90 e um. Ah, que legal. Retro. É. Ah, que eu vi no teu Instagram, tá? Você comprou agora. Não, essa é uns cinco anos atrás. É uma Edmerx 90 e tal. É quadro de aço ainda. É pesado. É pesado. E Lisboa, cara, tem muitas subidas. É. São as sete colinas lá. E, pô, e a relação era, tipo, 23, saca? 23 com 39. Eu falei, pô... E na bike pesada, né? Meu Deus do céu. Aí, tipo, eu falei, aí, amigo, dá pra melhorar aqui atrás? Ah, dá. O máximo que caber é uma 25. Falei, tá bom, bota aí uma 25. E vai se virando, mais boa. Mas aí, esse ano, eu levei minha track pra lá. Aham. E trouxe de volta uma Canyon. Uma Red. Uma Red, é. E aí, é... Já com freio a disco? Pô, isso, isso realmente me deixa, me chateou muito hoje em dia. Freio a disco. Né? Não tem mais o freio tradicional. É. Por quê? É. Neguinho querendo vender essa porcaria. É, porque não é só a bicicleta, né? Você tem que comprar uma roda nova. Sim, a roda nova. A roda dessa Canyon é caída, mas... Aham. Mas enfim, já deu problema na pastilha do freio, entendeu? Já tive que trocar. Né? E tipo assim... É. Tava funcionando tão bem o freio no ar, né? Tão bem. Mas é incrível a... A mudança de... É um SRAM. Aham. Eu também não curtia. Pra mim, eu era o Dura Ace, né? É. Shimano. Aham. E... Mas é incrível. A troca eletrônica. É. Sensacional. Isso realmente é a melhor coisa que eu vi. Mas é, não. Eu queria um freio normal. É, mas hoje em dia tá difícil. Eu acho que a Colnago lançou uma edição limitada. É. Da bike do Pogacar, mas com freio no aro. Pra quem... Pra quem... Mas eu acho que é uma edição limitada. É. Mas eu tenho amigos que dizem que vai voltar. Pufa. Igual o LP voltou, né? Ou não vai acabar com o CD. Ou o CD tá... Depois do MP3. Mas eu tenho impressão também, depois de conversar com esses amigos, que o freio no aro vai voltar. Uhum. Mas o disco também não vai perder o seu espaço. Porque pra algumas necessidades o disco é legal, né? Pra quem tá descendo muito mais do que subindo, pra quem tá participando de ProTour, pra quem quer ganhar o Letap. Aí, eventualmente, o disco pode dar uma ajuda, né? O cara vai ganhar três segundos. É. Cinco. É. Mas, enfim, é o mercado, né? É o mercado, é o mercado. Mas não, tô super feliz. Então, fazendo as contas, eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco, cinco bikes, mas, é. É, porque o pessoal lá em casa falou, Zéão, não entra mais. Eu dividi, botei lá em Lisboa e três no Rio. É porque viajar com bike também é um estorvo, né, cara? É. É. É uma coisa chata. Se você consegue ter esse luxo, tipo, ah, vou deixar uma bicicleta ali, uma bicicleta na praia, uma bicicleta no campo. Pois é. Sei lá, né? Mas sabe que maneiro? A gente, de vez em quando, leva as bikes na turnê agora, bota a bike no busão quando a gente vai de ônibus. Claro. Aí vou eu, nosso coprodutor Michel e o nosso engenheiro de som estudo, a gente, a gente já fez o quê? A gente já fez Mogi, Mogi Santos, sabe? Tipo, muito maneiro, é. Campinas, Mogi, Mogi Santos. Que legal. Mas, umas estradas lindas aqui em São Paulo. Aham. Essas vicinais, né? E você que levou eles pra bike ou eles já pedalavam? Foi coincidência? Não, eu levei os caras pra bike. É. Eu levei e falei. Que legal, cara. Que legal. Bom, antes da gente seguir aqui, dado, cara, legal essa tua relação com a bicicleta, eu quero ainda explorar um pouquinho mais, mas sabendo que você pedala e sabendo que você mora no Rio de Janeiro e você é um cara aí super aficionado pela bicicleta, cara, a Liquids, que é patrocinadora do Endorfina, tá aqui te oferecendo um hidratante em pó, é água de coco em pó, 43% da água de coco em pó e zero açúcar, eu acho que é bom pra quem é diabetes, né? Low carb, quer dizer, é bom em determinadas situações. Não, eu tenho que tomar sempre que a glicemia não pode baixar do 6.1, né? É, não, mantela 120 ali, enfim. Legal. Mas enfim, aí ó. Ah, que legal, obrigado. Tem um kit aqui pra você, com sachês pra você provar, aí no sócio, ó, tem uma sacolinha, uma viseira, cara, e cara, esse é de limonada tropical, que é, meu, super gostoso, refrescante. Pô, isso vai ser de... Exato, e a vantagem, cara, é que você consegue, coloca, você leva já a sua garrafinha na caramaiola, né, com ele, aí você põe no bolso mais um, dois, dependendo da extensão do pedal, você não precisa nem parar pra comprar água de coco lá na vista chinesa, mas você já toma o seu Liquids. Pô, que demais. E que tem três vezes mais eletrólitos até do que as outras bebidas de hidratação, e é composto 43% de água de coco orgânica. Puts, que demais. Então, cara, é um produto muito legal, nessa mesma cadeira que você tá sentado, eu já recebi o cara que trouxe esse conceito pro Brasil e desenvolveu aqui no Brasil, ele inclusive, o Otávio Domit, ele que morava nos Estados Unidos e tal, e lá ele se acostumou a usar esses produtos justamente porque ele sofria de desidratação bebendo água, bebendo água o dia inteiro, ele ainda tinha desidratação por causa da transpiração dele. Nossa, eu transpiro muito. Olha lá, então, cara, e pra quem mora no Rio de Janeiro, né, aliás, tem até alguns embaixadores da Liquids, que são cariocas e tem aprovado, testado e aprovado muito o Liquids. Então é isso, cara, faça um bom proveito e espero que você goste. Mas, bom, cara, morando em diversos países, a tua infância deve ter sido também um pouco conturbada no sentido, você faz amizade com algumas crianças, aí muda de escola, aí vai, muda de escola de novo, e tem a questão da língua, você sempre estudou em escolas internacionais, era o que, francês ou era em inglês? Como é que você estudava, cara, morando em tantos países, meu? Então, é, bem, começou em Montevideo, né, em Montevideo, sei lá, eu tinha quatro anos de idade, eu falava castelhano, castexano, eu falava espanhol, castexano. E aprendia na marra porque era criança. Eu, criança, eu com os meus irmãos, a gente se falava em castexano, né? Ah, que legal. E aí depois fui para Brasília, Brasília e tal, tal. E na sequência, quando eu tinha dez anos, então, fui a Paris. E aí francês, não, estudava em escola pública. Caramba. Meus pais tiveram um pouquíssimo gasto com os filhos, meus tuos, entendeu? E era uma escola pública, uma escola, Liceu Jean-Saint-Saënt, era tipo uma escola, tipo, clássica, pública, num bairro ultra-burguês. O 16h, ali, o 16h. Você morou na Avenida Foch, né? Não, do lado, ali, a Rue Crevaux, ali, era bem do lado ali, mas a gente teve que morar nesse lugar porque a gente foi matriculado no colégio, antes de sair, e você é obrigado a morar no bairro. Exato, é. Do colégio que você está matriculado, né? Enfim, aí você é na marra, né? Cheguei lá com dez anos, você era avaliado trimestralmente, né? Três trimestres, durava o ano. Então, no primeiro trimestre, eu recebi a nota D, risco de repetir o ano, era isso. Ninguém entendia o que você falava e você não entendia o que os outros falavam. Exatamente. Três meses depois, eu já ganhei a nota C e no último eu ganhei B. Então, eu passei de ano, né? E assim foi. O ano seguinte foi bem. Aí, no outro ano, eu ainda me candidato a presidente-chefe da sala, ganho a eleição, e virou representante da sala na coisa dos professores, na reunião de professores. E nessa época foi quando eu me descobri diabético e tal, e tal, e que o médico virou e falou assim, cara, quero resolver a tua vida, vai para o esporte, faça, pratique esporte. E lá, brasileiro, futebol, né? Futebol, campeão mundial, não sei o que lá, no recreio, jogava-se futebolzinho. Mas aí eu entrei no time de rugby dos caras, eu tinha 13 anos. E eu era o Domínio Mele, o número 9. É, que é o half-scrum, né? É, é o cara que bota ali no... Bota a bola no meio daquela confusão, e é o primeiro cara do ataque, que vai pegar aquela bola e vai para a direita, para a esquerda, e vai passando a bola, a bola sempre passada para trás. E, cara, fomos campeões de Paris. É, o meu colégio, da minha categoria, 13 anos de idade, é. Jogamos em alguns estádios lá, na Colômba, era um estádio clássico, do começo do século XX, é, e foi muito, foi foda. Ganhamos lá, e aí o esporte entrou, e a língua, assim como a língua. No caso, eu falo francês, é, e o substituiu o espanhol, entendeu? O meu espanhol foi, ficou mais... Ficou para trás. Ficou para trás, é. Mas, mas sempre a língua, você totalmente integrado no lugar, nunca escola internacional, nada dessas coisas. Você chegava para, virava um cara do lugar, para entender como é aquele lugar e tudo. Agora, é uma síndrome, né, dos filhos de diplomata, assim, eu acho que tem até um ramo da psicanálise que estuda isso, porque o cara fica quatro anos e depois tem que ir embora, entendeu? E começar tudo de novo em outro lugar, blá, 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 e tal. E assim foi até os 14 que eu cheguei, cheguei em Brasília e nunca mais saí, quer dizer... Mas isso gerou algum conflito com os teus pais? Tipo, sabe aquela rebeldia? Não, não quero, porque eu vou chorar, mudar de novo, pai? Não, não tinha, porque não tinha opção. Era uma outra época também, né? Outra época, não tinha opção. Saía do lugar e voltava para Brasília. Ô, Dado, eu li, acho que numa entrevista que você deu para a Tripe, há alguns anos, que você teve um episódio que você passou mal e depois passou um tempo que você estava, acho que no museu, e aí desmaiou e tal. Foi aí que você descobriu que estava diabético. Exatamente. Como é que foi, cara, essa fase da descoberta? Enfim, como é que você reagiu? Como é que tua família reagiu? Imagino que tua mãe deve ter ficado super chateada, porque, bom, aí meu filho vai morrer, o que vai acontecer? Tem que tomar injeção. Insulina era de porco, né, cara? É, de porco. Então, assim, cara, era uma outra época, né? A gente não está falando de muito tempo atrás, mas como progrediu. Era rutsu, né? E aí, como é que você, cara, garoto, numa idade que, meu, a gente não imagina, né, cara, que nessa idade você acha que não existe doença, de repente você tem uma condição, você ficou em algum momento apavorado, as pessoas te desencorajavam, tipo, ah, o dado, cuidado, coitado do dado. Não, é, o que eu, eu lembro da minha mãe, relatando, ela falou assim, quando ela me falou isso, olha, você está nessa condição, é claro, porque foi comunicado para ela primeiro. É, é. Aí eu falei, é, ah, tudo bem. Falei, não, beleza, vamos em frente, é isso. Mas foi difícil, porque eu tinha 11 anos de idade, eu pesava 43 quilos e em uma semana eu perdi 10. É, então, essa é a situação. Porque teve a, o que hoje se fala do autocanibalismo, né, assim. Então, uma pessoa que quer, e tem muita adolescente diabética, que querem emagrecer, que param de tomar insulina. Então, o que acontece é que o seu corpo precisa de açúcar, ao mesmo tempo você, só com a insulina, você vai metabolizar o açúcar. Se você não tem açúcar, o açúcar vai se acumulando no corpo e não é metabolizado e o seu corpo continua precisando de açúcar. Então, ele vai quebrando gordura e vai botando mais açúcar no seu, só que não está funcionando. Exato, é. Aí depois ele vai quebrando músculo. Caraca. Então, aí o cara fica um fiapo, né. Então, eu fiquei esse fiapo e fui internado no Hospital das Crianças Doentes, ali em Paris. E lá eu fiquei 10 dias. E onde eu fui doutrinado, né, fui... Fui... Ensinado, né. É, me ensinaram, é. Eu fui, como chama, que nem você ensina cachorro, você... Adestrado. É, tipo... Adestrado é a fazer, a me controlar, perceber o que eu posso comer, o que eu não posso comer e tomar insulina e tal e tal. Naquela época não tinha insulina rápida, era uma insulina que durava... Durava seis horas. Então, você tinha que tomar duas vezes, três vezes por dia, enfim. E ainda regular a alimentação. Era complexo, complicado. E aí foi ali que os caras falaram, cara, esporte, faz esporte todo dia. E isso vai te regular a sua glicemia e você vai te fazer muito bem. Não vai atrapalhar. Falei, ah, pô, adoro esporte. Então, é. Que bom, né, cara. Então, que esporte que não fosse outra coisa. Imagina você, ah, você vai quebrar pedra todo dia. Não, vai fazer um esporte. Mas eu fui muito resiliente, assim, no sentido de entender. Eu era uma criança de 11 anos de idade. E fui tomando, apanhando ao longo desses anos todos, né? Com hipoglicemias e hiperglicemias e sempre se cuidando. Mas, nesse sentido, com o esporte, você ter a noção da sua alimentação, do que você, como comer e o que comer, sem dúvida nenhuma. Eliminar tudo que é hiperprocessado. Qualquer coisa hiperprocessada vai ter sempre muito açúcar. É. Qualquer coisa, qualquer Big Mac, qualquer coisa não vai, entende? Então, você olhar um prato de comida e saber quais os valores calóricos que aquilo tem, né? E proteicos, o que seja. Então, você acaba aprendendo a lidar com o que você vai ingerir. E mesmo para fazer o exercício, né? Às vezes, você subir 5 quilômetros de montanha e, às vezes, você está ali a 10%, 13%. Você tem que estar com a sua glicemia em cima, né? Se estiver muito baixa, você não sobe. Hoje em dia, você monitora com esses... Direto. Libre. Eu tenho o livre. Exato. Freestyle, o livre. Exato. Mas, naquela época, quando você estava ainda se adaptando a essa nova condição, o que era? Você foi desenvolvendo uma sensibilidade? Exatamente. Estou aqui sentindo alguma coisa. A hipoglicemia te deixa meio confuso, né? Você não consegue concatenar direito. Tinha muita... Suava frio e tal. Mas, conforme você vai deixando a sua glicemia baixa, você vai perdendo essa sensibilidade também, sabe? Ah, é? Então, às vezes, dá um ruim assim, do nada. E o nego olha e fala, ei, você está passando mal. Bebe uma Coca-Cola. Eu falei, não, que isso? Não estou nada. Claro. Aí nem vai te empurrar o negócio. Mas, é. Foi. Você vai apanhar sempre. Sempre vai ter uma queda aqui, outra ali. Vai se mantendo, né? E sendo... É disciplina. Basicamente, é muita disciplina. E você perceber que você tem que manter a sua hemoglobina glicada a 6.1, entendeu? É isso que eu faço. E até então, desde que eu comecei a fazer os meus exames, né? Duas vezes por ano. Então, essa monitoração é essencial. Então, sempre estive dentro do limite bom. Legal. E a questão de praticar esporte sempre, pro resto da vida, não precisava ser necessariamente todos os dias, né? Como é que foi também essa abordagem, essa construção com seus pais ou com a sua própria mãe? Você tinha essa preocupação? Ah, eu preciso... Na escola é mais fácil? Porque a gente está lá e não sei como é que é na França. Ah, me matricula então numa aula de alguma coisa. Você saía pedalando também lá na França de vez em quando, né? Pra ir pra escola, pra ir pros lugares, eu imagino que... É, sempre. É, sempre pedalando. Com a sua rally, é. É. Mas você tinha essa preocupação ou alguém te lembrava, tipo, olha, essa semana ainda não fiz nada, eu preciso fazer alguma coisa ou é uma coisa que tinha que ser diária? Como é que você encarou isso? Não, acho que eu tinha essa preocupação, certo, mas o colégio que era tempo integral, você chegava às oito da manhã e saía às cinco da tarde, lá sempre tinha atividade física, né? E a educação física lá era, tipo, completa, você fazia desde salto em altura até corrida de cem metros e barreira, você subia cordas e... É, tinha uns ginásios bons lá e esportes coletivos, tênis, eu já fazia muito tênis, tinha uns professores de tênis, você tinha aula de tênis lá com os caras, entendeu? Pô, que legal. Então você não precisava se preocupar, porque na escola já tinha... Não, já tinha, já tinha essa... Supriam esse lado da educação física, acho que eles prezam muito ver quantas medalhas os caras levaram agora. Pois é. E é assim, começa no colégio. Exato. E no colégio público. Eu não sabia que na França era assim, a gente tem muito exemplo dos Estados Unidos, né? Da escola esportiva dos Estados Unidos, num período escolar, mas na Europa eu não sabia, na França eu não sabia. Natação, uma vez por semana, todo mundo ia pra natação, aprendia a nadar os quatro estilos. Pô, que maravilha, né? É, não, incrível. Era, era, nesse sentido era, pô, eram crianças de 10, os 10 aos 14 anos, tô falando do ensino médio, né? Então, que é uma idade super legal, porque, pô, você tem energia pra caramba. Exatamente. É legal pra você desenvolver o hábito, o gosto e tal. Agora, traçando um paralelo aqui dessa tua fase, você se mudou pra lá em 75. É. Foi, em 74, foi o último ano que o Ed Marques ganhou a volta da França. Você se recorda, cara, por mais que você não tivesse ligado no ciclismo, você comprou uma bicicleta, né? Tinha alguma coisa que você lembra, que você lia nos jornais ou passava na TV? Claro, na TV, o Ed Marques era um herói, né? Que tava ali. E você ainda tendo nascido na Bélgica, né, cara? Sim, é, ainda tinha essa parada. Um paralelo bizarro. E aí tinha o Bernard Reinault, né? Que era o francês que, pô, tava ali encabeçando também. Exato. E o Tour era aquela coisa, os caras de bonezinho ainda, não tinha capacete, não tinha... E era, era mítico, era um negócio, né? Passava por Paris ali, Champs-Élysées. Champs-Élysées. Então? Era, então, tinha esse lance da bicicleta aí, né? Eles têm isso, muito forte na França. Que legal, né, cara. Desde sempre, né? E aí, com certeza, veio daí. Ah, que legal. A bicicleta deve te trazer alguma coisa, assim, que às vezes esteja no teu subconsciente de uma coisa da infância, dos anos que você mora lá e tal. É, uma memória afetiva, né, assim, emotiva, emocional. Mas você não chegou aí na Champs-Élysées em nenhuma oportunidade? Não, não, não vi a chegada, não. Porque você estava perto, né? Você estava relativamente perto. É, mas o que que acontecia? Era Júlia, era férias. Ah, você estava fora, exato. Então a gente saía, o pessoal pegava o carro e ia pra... A gente foi pra, sei lá, Portugal, foi pra Espanha, viajava. Uma pena. Agora, você, em paralelo a isso, tinha a questão da música, né? Você começou tocando flauta, como eu falei, depois você foi pro violão, aí você volta pro Brasil, pega toda aquela cena que, né? Você já contou um pouco aqui de Brasília, acaba entrando pro Legião. Cara, como é que é você... Nessa época, imagino que você tenha deixado o esporte de lado, né, cara? Porque, sei lá, a gente tem a impressão, né, essa vida de roqueiro, cara, é viajando, fazendo turnê, né, dormindo tarde, os shows nunca são à tarde, os shows são de madrugada, né, aí acorda no dia seguinte de ressaca, cansado, aí tem que ensaiar, quer dizer, como é que você se manteve próximo ao esporte, se você se manteve, e como é que você conseguiu também conciliar a história do diabetes com uma vida de músico, né, que vive da noite, né? Só, é não, é uma vida difícil porque é isso, você acorda cedo, eu, bom, eu sempre acordei cedo, eu sou um cara da manhã, do dia, ponto. Eu vou dormir 4 da manhã, às 8 eu acordo. Igual a mim, é. Não tem como, eu, é isso. Eu não posso dormir vendo o sol nascer, tipo um vampiro, saca? Vejo o sol nascer, eu quero morrer, uma estaca, enfim, a estaca no peito. Então, isso não acontece, é, mas acordo muito cedo e tal, e aí a gente tem que acordar cedo e entrar num transporte pra te levar a um aeroporto, no aeroporto, você entra no avião, fica horas no avião, porque o Brasil é grande, né? Outro dia voltamos de Fortaleza, 3 horas e meia de avião. Só de avião, né? Porque até o aeroporto. Exatamente. Aí depois, é, a viagem dura 6 horas, entendeu? Exatamente. Aí, nesse dia, eu realmente não consigo fazer, mas eu chego no hotel, depois do almoço, sei lá, vou pra academia. O hotel sempre tem uma academia, vai ter uma bikezinha, alguma coisa pra você suar e queimar alguma coisa. Eu sou, eu sou viciado em endorfina, entendeu? Insulina e endorfina. Mas eu não tenho como, então, assim, minha rotina é de segunda a sábado. Eu vou fazer alguma coisa na parte da manhã. E aí, como eu sou muito religioso, o cara falou, domingo ele descansou. Aí, domingo, eu descanso. Na verdade, eu pego meu neto, vou dar uma volta na lagoa com ele de bicicleta. Mas, é, foi, é isso, fui conciliando no começo, no Rio de Janeiro, antes de ter a disciplina e a coisa da bike e tal, era academia, né? Era o que tinha, umas academias lá, que você fazia um aeróbicozinho numa bicicleta e fazer o peso, o básico, né? Aquela coisa básica. Mas eu também jogava muito futebol. Ah, é isso também. Então, eu jogava, sei lá, quatro pedaladas por semana, né? Que pro diabetes tava ok. Sim, sim. Pra controlar o diabetes. É, porque, se eu bem ou mal, o futebol te exige, né? Explosão, correrias e tal e tal. E é isso, isso foi antes da bike. E durante, e o futebol também, eu, no momento que eu fazia futebol, eu também passei dez anos montando cavalo. É, então, queria que você falasse um pouco disso, cara. Tem uma foto sua no teu Instagram só, né? Ah, pronto, é. Eu descobri ali. Ah, sim. É. E de onde que veio, cara? Dessa tua veia aristocrática, cara, montar, é? Não, 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 era um lance desde criança, né, cara? Roy Rogers, que você assistia na televisão, o cowboy, sabe? Subia no cavalo. E eu fingia, eu botava um travesseiro na cama, como se chama, no docel da cama, fingia que era um cavalo. Que legal, cara. Vendo Roy Rogers, é. Aí um dia, aí um dia eu tô no Rio de Janeiro e tinha um jornal chamado Balcão, aqui no Rio, aqui em São Paulo é o Primeira Mão, sabe, de negócio usado. Sim, 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 sim. No Rio era Balcão. Você ia lá achar pedal de guitarra usado, coisas usadas. Isso mesmo, isso mesmo. Aí um dia eu abri o jornal e falei assim, vendo, puro sangue inglês, 250 mil cruzeiros velhos, sei lá, que seria o equivalente a, sei lá, 150 reais hoje, sabe? É, porque, meu, mas comprar um cavalo deu um puta custo. Pois é, e era no Jó que eu falei assim, pô, mas eu tinha um sítio em Mendes, no interior do Rio. Eu fui lá ver o cavalo e falei, cara, que cavalo lindo. Era um cavalo de corrida. Um puro sangue inglês e era da cudelaria do Davi Abraão Anis, que era simplesmente, pra você ver como o Rio de Janeiro, a criminalidade, o crime tá junto, tudo institucionalizado. Era o maluco da contraversão, do jogo, do bicho, um milionário lá de Nilópolis, o patrono da Beija-Flor. Eu ouvi lá e falei, ah, cara, vou levar. Não acredito. Levei o cavalo lá pro sítio. Aí eu falei assim, cara, só que um puro sangue inglês não é um manga larga que você larga no pasto. Não, tem que ter um trato, o bichinho é... Pois é, cara, enjoado. É uma flor de estufa, né? Você tem que cuidar. Aí, pô, deu problema, aí eu tive que trazer ele e acabei tendo que me inscrever num clube. Num clube de cavalo. E aí era clube de salto. E aí comecei a saltar. Cara, que história, cara. Caramba, meu. E aí acabei na Ípica do Rio ali. Participou de concursos? Vários, vários. Pô, tem muitos troféus. Que legal, cara. Eu participava de proprietário, né? Que saltava um metro, um metro e dez. Sênior B. Mas era divertido. Enfim, era uma ocupação também que eu passava a manhã ali. E onde que tá o cavalo hoje? Como é o nome dele? Ah, não. Esse cavalo chamava Aba Ouro. Foi vendido. Aí depois teve o Navarone, que era um professor. Cavalo professor. Que aí eu parei também, saí desse clube e eu tinha uma casa no mar ali em Mangaratiba. Que também tinha a montanha depois da Rio Santos. Você tinha a praia, a Rio Santos. E você tinha uma cudelaria ali, um estábulo. Onde os caras tinham cavalos e tal. E você ia pra... No meio da floresta, no meio dos rios. Era lindo. Fazia passeios no meio da serra. Serra da... Não é a serra da Mantiqueira, mas é ali... A serra ali de... Aquela de Paraty, sabe? Que vai descendo. E aí eu tinha um cavalo, era um Mangalarga... Baio, baio não, era manchado, como é que tem o nome? Tordilho. Tordilho, é. Lobo, chamava Lobo. E foi ótimo. Que legal, cara. E agora não mais cavalo. Mas agora quando eu vejo um cavalo... Tem cavalo que é igual ter barco, né, cara? Tem um custo enorme. Nossa Senhora. É verdade. Ô, Dado, e aí, cara, você, enfim, conseguiu equilibrar durante a sua carreira, a sua profissão? O fato de você ter escolhido, sem querer, né, se tornar músico profissional e depois ter tido o sucesso que vocês tiveram juntos... Isso não chateou teus pais? Não tinham planos pra você de sociologia? Vai estudar depois em Marseille, vai pra Sorbonne, não sei o quê? Eu acho que é o que eu falei, né, os pais saíram de casa, então largou ali e falei, agora não me leve a mal. Maior de idade, né? Você tinha 18 anos, né, quando você entrou pra região? É, 17. 17? É. É, 17 pra 18. E ali foi, enfim, eles estavam longe, aí a coisa foi muito rápido, né, a gente fez o primeiro disco e já lançou em 85, e em 85 a gente já ficou conhecido, famosos e tal, né, com o primeiro disco e tal. Aí não tinha muito o que falar, ela estava falando assim, ah, bom, tá vivendo, ah, tá casado, ah, daqui a pouco, ah, tá com filho. Falei, é, essa aqui é a minha vida. Aí minha mãe perguntava, não, mas você faz o que exatamente? Ela falou, então, tá vendo essa música em Pais e Filhos? É preciso amar. Aquele plan, 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 aquele plan, 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 então é isso que eu faço. Cara, que legal, meu. É, você falou do Roy Rogers, né, mas eu, eu, eu li que você começou a fumar muito cedo, né, e você disse, acho que também, não sei se foi na, na, na conversa com a revista Trip, que você foi influenciado pelos filmes de Bang Bang, né, o Bang Bang é italiana, que tinha aqui no Brasil, né, e o Clint Eastwood, né? Não, o herói, Clint Eastwood. Exato, é, e eu, qual é o filme que você mais curte dele dessa época do Western, assim, você tem algum filme preferido? Não, é, a gente assistia no colégio, no, no, lá em Paris, tinha sessões de cinema, sei lá, sábado, à noite, aí a gente ia ver. Puta experiência, hein, meu. É, então, a trilogia, o Bom, o Mal e o Feio, por um apunhado de dólares, e por um dólar, por uns dólares a mais, era um, essa trilogia ali. Que é o personagem, o homem sem nome. É, exatamente. E eu tô te perguntando, porque, cara, o meu filme preferido da vida é Três Homens em Conflito. Ah, bom. Tem o pôster, eu tenho a edição especial de colecionador. É, a trilha sonora é fantástica, o Ennio Morricone. É, então aí entra o lance da música, o Ennio Morricone. Caramba. Nossa. E aquela do Hangman, o... Não é, né? É demais. Mas Três Homens em Conflito é o Bom, o Mal e o Feio, né? Exato, é, aqui no Brasil saiu como Três Homens em Conflito. É, pode crer. É, não, clássico. Cara, que legal. Foi, depois o Clint virou o Dirty Harry. Exato. E virou, né? Não ficou mais tão legal quanto o Homem Sem Nome, mas é que aquele estilo dele é fantástico. Inclusive... Era o Sérgio Leone, né? O diretor. Não, é, os closes, né? Os personagens esquisitos, suados, né? Eu vou depois te recomendar um documentário, agora me fugiu o nome, de uns caras fanáticos pelo Três Homens em Conflito, o Good or Bad They Are, que fizeram um documentário que eles foram reativar aquele cemitério da cena final, que fica em Burgos, na Espanha. É, tudo na Espanha. É um cemitério fictício, mas foi construído, de fato, ali, né? E eles foram escavar e, porque depois que terminaram as filmagens, o cemitério continuou lá, que era de pedra, né? Pra quem não sabe, era uma coisa redonda, né? Com as covas, não, os thumbstones lá, as pedras. E eles foram reativar e fizeram uma vaquinha virtual e tudo mais, e eles foram lá e fizeram lá uma live, exibiram um filme com um telão no meio do cemitério e depois lá chamaram um cliente e isso tudo pra falar, da Califórnia, né? De Carmel, onde ele mora. Um documentário muito legal pra quem gosta desse tema. Porra, vou correr atrás. Eu vou achar aqui na internet, depois vou te mandar. Agora, voltando ao assunto, aí, em 1999, você já tava, né, já fazia tempo morando no Rio de Janeiro, o Luiz Farias, que te chamou de volta pra bike, sabendo que você curte e tal, como é que foi esse regresso pra bicicleta e aquilo que você falou, né? Você me disse, né, uma vez agora num áudio que você pedala sei lá quantos mil quilômetros por ano, você sabe a sua altimetria. Foi aí que você acabou se tornando um ciclista. Foi aí que você acabou se tornando um ciclista mais intenso, né, cara? Provavelmente foi aí que você fez essa tatu no braço de uma bike de estrada, né? Ah, é, fiz. Como é que foi isso, cara, esse reencontro? Foi incrível, porque aí é o seguinte, minha mãe morava em Pequim, na China. Uau. É, com o pai do Dinho. O pai do Dinho era o embaixador em Pequim. Aham. Por essa época aí. E aí, lá, eu trouxe uma pequena bicicleta, Aro 16. Com sete marchas, dessa dobrável, sabe? Aham. Tipo a Brompton. A Brompton. Só que era uma chinesa. Enfim. Eu falei, pô, vou levar essa bike lá pro Rio, pra andar na cidade e tal e tal. Ah, tem super práticas, né, pra andar na cidade. É, ótimo. Aí, um dia, o Lui, Farias, justamente, chega e fala assim, ele e o filho dele, o Gabriel, fala assim, pô, vamos dar um rolé de bike. Vamos subir ali a vista chinesa. Eu falei, é? Falei, pô, bora. E eu fui com o Aro 16. Aí, eu falei assim, cara, isso não vai chegar nunca. Aí, vai, 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 sobe, 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 sobe. Pô, isso não vai chegar nunca. Aí, bom, depois de uma hora, chegou, né? Eu falei, cara, que lugar incrível isso e tal, e tal, e tal, e tal. Aí, beleza. Aí, desci, aí comprei uma bike, né? Mas aí, era... Você não precisava sofrer tanto, né? Sei lá, era uma... E a tua Raleigh não tava aqui, já? Não, essa Raleigh ficou pelo caminho. Ah, você não tem ela ainda? Não, não. Ah, que pena, cara. Ficou no caminho entre Paris e Brasília, sei lá. Mas aí, é... Aí, eu comecei a fazer essa coisa, chegar na vista chinesa e desci. Aí, com uma bikezinha melhor e tal. Aí, eu encontro uma amiga minha, cara, que também é uma ciclista, tipo... Ela é, tipo, com... Com... Opa! De... Mesa do Imperador. Aham. Isabel Jaguarib. Ah, Isabel Jaguarib. É, tipo, grande amiga, a gente pedala juntos e tal. Quer dizer, não dá pra acompanhar ela muito, pô, Isabel. Mas aí, quando encontra a Isabel, eu falo, aí, não. Você não sabe se tá legal, se vai ser ruim, né? É, não, não. Ela é ótima. Aí, um dia, ela me encontra na vista chinesa e fala assim... Vem cá, você para aqui só na vista? Tem muito mais caminho por aqui. Exato. Eu falei, é? Ah, tá, mas... Então, vem comigo aí, pô, mesa do Imperador. Aí, depois você desce, quando você vê, você tá em cima do Cristo, entendeu? Por ali, naquela floresta toda, você... Pô, que lindo. Chega no Cristo e desce e fala assim... Bom... E assim começou. Então, assim, é isso. Aí, peguei o Mangliru, aí peguei a FP5, fui melhorando a coisa pra poder subir essa montanha e rodar mais, né? Aí, sobe por vários lados, pode subir pela... Por Laranjeiras, pela Rua Lice, ou você vai... Canoas. Canoas, nossa. Aí, depois você pega ali na Barra, ali também, ali o Aratibo, ali, enfim. E foi assim que começou e nunca mais parei. Então, ficou acumulando a altimetria. Então, todo ano tem o Strava, que no final do ano diz, parabéns, você subiu. Você foi à lua e voltou. É isso aí, é. Não, é super legal, né? É demais, demais. Essa história do Strava... Maneiríssimo. Aí, você bota um negócio, ah, oito mil quilômetros. Esse ano eu não vou conseguir, porque fiquei gripado, fiquei doente, não sei o que lá, tipo... E você montou, acabou com a Isabel, com o Lui, o Lui pedala ainda? Não, parou. Mas você acabou montando uma turma, né? Sim, sim, sim. É, não, aí chego lá em cima, sei lá, três vezes por semana, tá lá em cima e cruza a Isabel. A Isabel tá treinando, que não é uma louca, né? Os hits. Aí, ela me passa uns exercícios, uns treinos, tipo assim, um por um, trinta vezes, dez por cinco, cinco... Aí, fala assim, cara, subindo, metendo bronca e... Ah, descansa. Não dá pra descansar naquela subida, entendeu? É, não dá muito. Mete um grau e, mas, pô, descansar não. Não, é. Então, aí, vou lá fazendo os treinos da Isabel, ela me passa, aí quando eu tô maneiro, tranquilo, vou lá fazendo. Que legal. E você consegue manter, diante da tua rotina ainda como músico, produtor e tal? Porque você também é produtor, né? Você falou no comecinho, tem a Rocket. É. Que aí também o trabalho, eu imagino que não seja até às seis horas da tarde, onde você vai poder ir pra casa depois dormir, né? Você deve ter noites aí meio bagunçadas. Não, sabe que, então, eu tiro amanhã, chego no estúdio às duas, cara, mais de seis horas, chegou oito, já não tem muito mais o que fazer, o processo criativo já se esvai de algum jeito, a não ser que você tenha uma encomenda, um trabalho mesmo, aí você janta e continua, enfim, mas não vai até muito. Mas você vem conseguindo manter essa rotina do pedal, você falou que faz academia, você dá umas corridinhas também. Sempre, sempre. É um dia, sei lá, segunda-feira, acordo, depois de um domingo que eu descansei, eu vou à Lagoa, no Rio, o Rio de Janeiro tem esse privilégio, né? Aqui em São Paulo é difícil, né? Você vai correr ali na ciclovia ali do Pinheiros ali, aí você vai ver uma capivara de três olhos, uns negócios estranhos, vai e volta, fica naquela reta ali. É, no Rio não. Digamos que não é tão legal quanto o Rio de Janeiro. Eu acho que não. De repente você pode pegar lá o pico do Jaraguá, que é maneiro, mas não é fácil chegar lá. Não é no meio, não é fácil chegar lá. Você já subiu lá? Já. Legal. Eu vi que você tem uma foto que você colocou a Fênix na ciclovia, né? É, exatamente. Mas aí eu corro uma lagoa, que é ótimo e tal, aí depois tomo água de coco e vou para a academia, aí faz musculação um pouco, né? Porque o que eu acho é que a corrida te supra muito mais rápido do que uma bicicleta. A corrida é mais prática, né? É muito mais prática. Em uma hora você resolve o seu problema. Uma horinha de pedal, só se você ficar atrás da roda da Isabel. É só ficando atrás da roda subindo, é. E a bike, pô, é três horas no mínimo. Exato, né? Então, sei lá. Mas a bike te leva mais longe. Ah, te leva para lugares mais incríveis. Não dá para você subir até o Cristo três vezes por semana correndo, né? A não ser que você viva disso, né? Não, correndo não dá. É. É. Que legal. Mas enfim, aí essa é a rotina, assim, e tal. É porque eu acho que, cara, você ganhou o dia. Já as suas 24 horas estão resolvidas. Naquela manhã, naquele momento em que você já endorfinou, já, né? Tá pronto. Uhum. Pro dia, pro trabalho, enfim. E eu achei que pelo teu Instagram que você tivesse participado somente do Gran Fondo lá da Luísa, né? Sei lá, 2018. O Gran Fondo Brasil. Mas você já participou do Letap, inclusive, você participou do Letap em 2017, pelo menos a primeira vez, que foi o primeiro ano do Letap, né? Eu estava lá, eu trabalhava na organização, não soubemos, cara, que você participou. Pô, demais. Eu acho que ninguém soube dizer ninguém. Eu acho que os organizadores não souberam que você participou, porque eu teria sabido, cara. Não, então, como ele chama o... O Bruno Prada? O Fábio. Não, o Fábio... Fábio, é, o Fábio de Oliveira. Não sei se era o Fábio. Alguém me encontrou lá em algum momento. Ah, tá. Porque... Cara, é demais, porque eu aluguei uma casa em Paraty, que era em Cunha, né? Claro, é. E aí subi... Eu e esse meu amigo, chamei ele, a gente foi juntos. Aham. Acho que a Isabel estava lá também. Ah, provavelmente. E aí a gente chegou lá em cima e tal, de carro, às quatro da manhã e tal. E aí fizemos, incrível, lindo o lugar, lindo, né? Só pra conseguir ter terminado aquele percurso, né? Do de Cunha, que voltou até em Cunha agora. Agora tem em Cunha também, tem a opção de fazer metade. Não sei se naquele ano teve metade. Sempre teve, sempre tem, né? Mas, cara, é um pedal que demanda ali, né? Demanda, né? O desavisado ali sofreu. Por isso que eles tiraram de lá e agora eles voltaram, porque as pessoas já estão mais calejadas, né? Era o quê? 2.500 de altimetria, né? Ah, por aí, é. Eu não lembro exatamente, mas... Cento e tantos quilômetros. É. O problema é que ali não tem muito alívio, né, cara? É só biodessa, é só biodessa, é só biodessa. E aquela coisa que vai te minando, né? Mas pior seria se fosse para subir para a Ticunha. Ah, seria pior. Seria pior. Ali eu já subi algumas vezes, falei... Legal, cara. E você busca, assim, essas coisas, tipo, quando você está viajando ou nas suas férias? Sempre. Ou você fica sabendo, sei lá, alguém te conta, Isabel te fala, ó, tem uma, sei lá, Serra de Lídice lá, que tem lá no Rio. Ah, Lídice, sim, sim. Tipo, é a Serra do Piloto ali. Serra do Piloto. Já fiz, já fiz, já. Conheço, lógico. Eu vou botando pinozinhos no globo, entendeu? Aham. Então eu já fiz a Serra da Rábida, em Lisboa, né? Então, é. Em Lisboa, você vai ali. Que legal. Vários, aonde? Na Dinamarca, já fiz. Uau, cara. Berlim. É, por aí vai. Que legal. E você busca, de alguma maneira, conhecer os lugares que você viaja também de bicicleta. A Fernanda embarcou nessa também, que pelo menos... Não, não, Fernanda... Não? Falo, pô, Fernanda. Falo, pô, não, você vai de novo. Ela não é assim tão do esporte. É da yoga. Que é ótimo também. Também. Maravilhoso. E qual foi o lugar, assim, que você acha mais legal de pedalar? Tirando o Rio, que você tá lá e você tem a possibilidade de pedalar todas as vezes, mas qual o lugar que você acha que é mais bacana lá em Portugal? Alguma dica, algum lugar, ou sei lá, a Dinamarca, não sei onde mais você pedalou. Sim, bom, é... Ciclovia aqui do Rio Pinheiro. É difícil. Não, não, imagina. Portugal é sensacional. Você sair de Lisboa, pega um barquinho ali, cruza o rio e vai lá pro Alentejo. Vai ali pras praias ali, a Praia do Meco, aí você vai pra Serra da Rábida, que é incrível. Uma subida linda, você chega, você vê o visual incrível. Por ali também, pra Ericeira e tal, aonde mais... Pô, Berlim. Berlim tem também super seguro andar ali, tem pouca subida, mas tem passeios incríveis. Você vai até Potsdam, assim, as cidadezinhas ao lado. Puta, que legal. É, tem, pô, vários passeios. Ah, eu já fiz... Tem uma prova que se chama Heroica, já fiz duas vezes. Ah, é, você tem... É, tá certo, você tem até uns vídeos teus, sei lá, no Instagram com a camisa do Heroica. É verdade, você já participou? Já, duas vezes, é incrível. Quanto a Edmercs, com qual vai? Então, a minha Edmercs nem poderia, porque a bike... Porque a 990, né? É, tem que ser... Tem que ser... Não pode ter fio embutido, nem o cabo embutido. A minha aqui dá, né? Essa 73. Essa aí dá, dá, dá. Nossa senhora mesmo. E aí, você... Ah, pô, agora, bem lembrado, eu tenho uma sexta bike que tá com esse meu amigo alemão que sempre vai, a gente vai juntos. Ficou lá na casa dele, uma Atala. Uau, que legal. É. E aí, não, é lindo, porque é o Strade Bianchi, né? As estradas brancas. Então, você faz 136 km, você sai 5 da manhã com aquela bike routes besada. E a cada 40 km, você para num vilarejo que os habitantes te servem uma comida local. Sabe? Um café, sanduíches e bolos. E o... Dali do lugar da Toscana, né? Que legal. E você vai passando por aquelas fazendas, naquelas estradas, tudo perfeito, tudo lindo. Umas subidas loucas. Tem uma lá que se chama as Três Marias. Fala, cara, não dá. É tipo assim, e é meio ali, 11 da manhã, o sol apino, faz assim, caramba. É, você demora umas 8 horas para fazer a parada. Que legal, cara. Você sai 6 da manhã e chega 2 da tarde, sei lá. Putz, essa é uma prova que eu quero fazer, cara. É lindo demais. É, com essa aí você faz. Eles têm lá toda uma estrutura de aluguel e tal, mas às vezes as bikes que eles alugam são muito ruins, né? Você pode quebrar no meio, né? Mas também, para esses amantes das bikes antigas, isso faz parte, né? Faz parte. Resolveu o problema ali. E é muita gente. São mais de 8 mil cabeças ali. Gente da Inglaterra, dos lugares da Europa. Você já foi para a Heroica duas vezes. Duas vezes. E planejando agora, ano que vem, a gente vai fazer 60 anos. Eu e esse meu amigo, o Olinho, meu amigo alemão. E porque lá você pode fazer 50 quilômetros ou 60, essa média que é 140 quilômetros e a grande que são 200 quilômetros. Opa. Aí a gente está falando, pô, vamos fazer nossos 60 anos, vamos fazer a grande. Que legal. Não sei se vai dar. No meio do caminho você pode desistir. Claro, é. Não é uma competição, né? Não, não é. É uma esportiva que ele chama. Não é. Não tem tempo. É. E essa de 200 quilômetros, você passa pelo Montapultino, que é aquela montanhazinha que tem aqueles vinícolas. Não, é lindo, cara. Aliás, esse é o passeio dos mais bacanas. Que legal. Cara, você vai fazer 60. Cara, aparentemente, pelo menos por fora, você está fantástico, né, cara? Como é que você tem também lidado com essa história da passagem do tempo, né, cara? Com certeza, intelectualmente, você está, talvez, melhor hoje do que você estava quando você tinha 18 anos. Mas a gente vai enfrentando essa decadência física. E para quem está sempre em contato com o esporte, no teu caso, como você disse, né, dependente do esporte, como é que você também vai ajustando isso? Assim, na tua cabeça, você leva numa boa, como é que você reage a queda na sua média horária ou na sua disposição ou a dificuldade em se recuperar, né? Às vezes você faz um pedal num dia e demora 3, 4 dias, que antigamente em 2, 3 dias você estava bem. Cara, a idade é inevitável e é lamentável. Eu gostei da tua sinceridade. É só isso. Eu percebo, cada ano que passa, cara, uma dorzinha aqui, outra ali, sabe? É tipo... E por isso que eu acho que a bike, nesse sentido, resolve essa questão porque não tem impacto, né? Exato. A corrida você está impactando, você está correndo, está batendo. E você tem ali as articulações, se elas estão bem e tal, você vai. Tem que ter um pouco de músculo e só, né? Sim. Então, nesse sentido, é bom. Agora é isso. Os tempos vão variando, vão acabando, você vai ficando mais cansado e você tem que começar a tomar remédios, né? Pô, o colesterol alto, né? A pressão que subiu do nada, entendeu? E por aí vai. Exato. Pô, meu coração bate 49, entendeu? Assim, tipo, aí o cara falou, ó, você vai ter uma pressão alta aí, parece, quando você faz o teste de esforço. Você vai ter que tomar um remédio. Aí começa, aí, enfim. Mas tudo isso, filosoficamente falando, outro dia eu estava lendo a respeito de grandes filósofos, o Pascal e o Montaigne, que tem essa ideia de que a gente pensa na morte todo dia, a toda hora, a todo momento a morte pode estar presente. E o que a gente faz, nosso trabalho, fazendo esse podcast, por exemplo, essa conversa, a música, o esporte, o que seja, é diversionismo. Nesse momento, você não está pensando na morte. Verdade. Entendeu? Então, essa que é uma questão. Então, quando você está produzindo alguma coisa com os amigos ou sozinho, você está pensando, você não está pensando na morte. E essa busca desse diversionismo é que é fundamental para a gente seguir adiante, seguir em frente. Então, mesmo fazendo 60 anos, assim, eu penso nisso e tento desviar esse pensamento nesse sentido. Falo assim, não, ainda tem tempo aí, pô, vou ainda subir essa montanha aqui algumas vezes, né? E assim vai. E o fato de você já ter netos, né? Você falou que são três? Ah, eu entrei esse ano com dois e vou sair com cinco, acho. Caramba! Então, isso deixa a pessoa meio louca também, entendeu? Então, mas ao mesmo tempo eu tenho a impressão que te dá mais um gás para você falar, cara, quero curtir os meus netos. Eu recebi aqui faz algumas semanas uma senhora de 74 anos, praticamente, ela ia fazer nos dias seguintes, que começou a correr com 70. Pô, olha que coisa. E a netinha dela, a única netinha dela por enquanto, por ver essa disposição da avó, que passa muito tempo com a avó, ela chegou para a dona Cleusa e falou, vó, quando meus pais não estiverem mais aqui. Olha isso, a criança, né? Criança de hoje em dia, né, cara? É bizarro, a gente tem que lidar com essas surpresas. Você vai continuar brincando comigo? Quer dizer, inverteu a ordem das coisas, né? E ela falou, aí a dona Cleusa falou aqui mesmo, ela falou, cara, essa agora é a minha motivação, é o meu propósito. Claro que ela sabe que não vai ser assim para sempre, mas ela quer continuar correndo, está correndo todos os dias, 3, 4, 5 quilômetros, faz 4 anos seguidos, para se manter saudável e poder atender a netinha dela, pular na piscina, de agachar, levantar e tal. Mas isso acho que te dá um gás. Eu tive uma, eu tenho quase a sua idade, mas eu tive uma filha agora faz 8 anos. Então, ontem encontrei um amigo e ele perguntou, é sua filha? Eu falei, cara, podia ser minha neta, mas é minha filha. Mas isso dá um gás, né? Você ter que ter uma criança em casa, ou melhor ainda não estar em casa, né? Estar na casa dos filhos. Mas isso também, com certeza, te coloca em perspectiva sobre isso, né, cara? Pô, eu preciso também me manter aqui para eu poder agachar, para eu poder carregar, para eu poder... Total, é. Eu fui um pai bem cedo, né? Com 22 anos eu tive filho. Aliás, você está com um casamento longevo demais, parabéns, né, cara? Sim, não, eu sou quase uma aberração da humanidade. Então, hoje em dia, cara, infelizmente... Sou casada há 40 anos. Exato, então... É maravilhoso você ter uma vida em conjunto e agora vamos ter 5 netos. Mas essa minha neta, minha primeira neta, a Aurora, ela é incrível, enfim, mora em Portugal. É chato isso, né? Tem que meio que ir lá e vir. Por acaso, ela está aqui esses dias. Mas eu lembro o dia que eu... Foi esse ano passado, não foi esse ano... A gente está em agosto, não, foi no começo do ano. Eu ensinei ela a andar de bicicleta. Ah, é o que eu ia falar. Olha que legal. Foi incrível. Tirei as rodinhas e falei, vai agora. E era numa praça ali perto de casa. É uma que tem um vídeo teu no Instagram, que você deixou o celular parado, vocês estão numa espécie de uma laje, de uma cobertura e tem uma criancinha que fica andando de bicicleta. É, essa mesmo. É. Que legal. Que legal. Aquilo é a varanda lá de casa. Que legal. Agora ela está com 5 anos e, enfim, no começo do ano, eu falei assim, pô, anda de bicicleta já. Eu falei, olha, consegui fazer isso acontecer. Pô, é demais. É maneiríssimo. Daqui a pouco a gente está pedalando junto, entendeu? Imaginou, cara? É, é. Que legal. É, então, esses bebês que vêm aí, é isso. Incrível. Ela agora tem um irmãozinho, Domingos, que tem 4 meses. Pô, nome bem português, né? É, Domingos. É. E meu outro filho, que mora no Rio, o Nicolau, ele já tem um menino, Santiago, tem 3 anos, que já já vai estar na bike também. E estão vindo gêmeos, agora em outubro. Eu falei, meu Deus do céu, o que será isso? Que legal. Mas ao mesmo tempo também, né, Dado? Uma coisa que a gente tem conversado muito e alguns amigos, o fato de você ter quase 60 hoje, no século 21, e estando em forma como você está, ter essa preocupação, não só por conta do diabetes, mas a gente está cada vez mais ligado, a gente tem o privilégio de ter 60 ou quase 60 e ter muito mais disposição do que os nossos pais com 60 ou nossos avós com 60, né? Então, outra geração, né? Eu acho que a gente conseguiu, enfim, eu acho que é uma meta, né, na vida. Hoje em dia tem muito mais informação, né, eu acho, a respeito disso. Exato. Ela vai envelhecendo, não, vai fortalecendo. Eu vejo ali, eu frequento uma academia lá no Rio e ela é bem democrática, tem gente de todas as classes, raças e tudo, e idades. Mas, pô, muitos senhores lá, muitos, muitos, de 70, 80 anos, estão lá, pra, 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 fortalecendo, né? É fundamental pra você poder andar. É, pra gente poder viver com qualidade. É. Mínimo, né? E a gente tem uma vantagem, eu acho, quem curte pedalar ou correr, que a força nos membros inferiores está diretamente relacionada com a sua longevidade, justamente por conta disso. Se você ter mobilidade, você talvez não escorregar tão facilmente, eventualmente quebrar uma bacia, quebrar uma perna e tal, e ter disposição pra sair à rua e ver o sol, ver as pessoas, né, cara? Se você não tem essa mobilidade, te dificulta bastante. É. Pra terminar, é... Você tá aqui em São Paulo por causa do Shimano Fest? Por acaso? Ah, tem o Shimano Fest? É. Aonde é? Aliás, começou hoje, eu não sei se hoje e amanhã é aberto pra público, acho que é só pra lojista, mas sábado e domingo vai ter... Tem, inclusive, competição de MTB e tem vários expositores de todas as marcas que você pode imaginar lá no Memorial da América Latina, não é nem longe de onde você está. Opa, não, do lado do... É verdade. E do lado do Espaço das Américas. Exato. Então, cara... Ah, pode crer, eu vou dar um pulo lá. É, então, dá um pulinho lá. Não, nem sabia. É, Shimano Fest. Shimano Fest começou hoje, né? Hoje é quinta-feira. Tô brincando. Mas, mas, tá lá, cara, Shimano Fest, eu ainda pensei, cara, será que o Dado tá aqui também? Você vai fazer um show aqui dia 31, dia de agosto? É, é, é. Eu falei, cara, será que o Dado tá aqui também por causa do Shimano Fest, né, cara? Pô, não, uma boa dica, eu vou dar um pulo lá. Olha lá. Maravilha. É, aliás, ó, eu vi que você, eu vi que você pedala direto com um bonezinho, né, ó, por falar em Shimano Fest, ó. Opa. O Whitefly, o pessoal mandou pra você, eu estive lá ontem, aliás, é uma loja, cara, que vende bikes vintage. Hum. Se você quiser uma Colnago do ano tal, ou se você quiser uma look do ano tal, os caras tem pinarelo, uma camisetinha do Endorfina aí pra você ostentar lá na tua academia democrática lá do Rio de Janeiro. Agora, cara, qual ciclista, qual ciclista que você mais admira? Tirando o Ed Merckx? Exato, tirando o Ed Merckx. O Ed Merckx era uma máquina, né, cara? E você veio, ele ajustando o banco dele. Meu. É surreal. Qualquer vídeo, qualquer coisa que você ouça, ou leia, ou tem um livro do Ed Merckx que é fantástico, ou os vídeos que você encontra no YouTube de monte. Cara, era incrível, né, cara? Incrível. Uma máquina que a gente não vai ver mais hoje, né? Porque o ciclismo mudou. É, mudou. O pessoal fala do Pogaccia e tal, mas cara, é outra história, o Renko agora também, que é um belga, né, que tá com essa missão. Renko pegou a medalha de ouro, né? Você viu que furou o pneu antes da... Exato. Não, e ele tinha pegado no contra-relógio, aí ele foi bronze, né, terceiro lugar no Tour. É, e mesmo com um furo de pneu, né, ele estressado e tal. Pô, Renko. É, mas tem algum assim que você tem mais simpatia, não vai ser o melhor, né? Mas um que você curte olhar, pedalar e que você acha legal. Cara, não sei se você viu o Dentro do Pelotão, essa série da Netflix na França. É, esse segundo que era do... Ah, e o francês que se despediu. Era o Juliano da Felipe? Ah, não, era o... Não, era o... Thibault. Thibault. Pinot Thibault. É, é. Pô, que eu sigo ele até no estrado. Ah, ele se despedindo, não sei se você viu ele subindo ali. Perto da cidade dele. É. Foi legal pra caramba. E aí ele tava na frente, ele saiu na fuga e foi embora e... Aí os malucos atrás, né? Eu falei, ah, Thibault, não vai dar pra você. Puta merda, que pena. É. Que ele tava lá em cabeça... Mas o jeito que o povo chegava junto dele, como é impressionante aquilo. Aquilo me impressionou muito. Mas eu vou te falar aqui, hoje o Pog é... Eu acompanhei por acaso esse tour aí todos os dias. Aham. Ah, não. Tour, não. O Giro de Itália, o Giro. O tour também acompanhou, mas eu acompanhei o Giro. E teve uma prova que, cara, eu não sei como é que isso acontece, mas esse maluco, quando... Pô, faltando um quilômetro e tal, o cara... Uh, uh, na subida e vai embora. Uma velocidade absurda. É. E aí tinha saído um garoto, uma criança italiana de 18 anos de idade, 19, 20, sei lá. Pá, ele saiu. Aí o Pog aí tava dois quilômetros atrás. Aí eu olhei e falei, ih, coitado da criança. Aí o cara passa. Passa o cara, mas o garoto chega em segundo. É. E aí o garoto, quando para, se encontram, o menino vira pro Pogatia e fala assim, cara, me dá seu óculos. Aí o Pog vai lá e dá o óculos. Aí o cara, pô, me dá sua camisa. O Pog tira a camisa e dá pra ele. A camisa rosa do Pog, né, cara? Aí você vê aquilo e ele se abraçando. Falei, isso é que é. E ele, enfim, se você acompanha ali o Instagram do tour, os posts dele eram os mais maneiros. O cara dando a garrafa pra criança. Essas coisas no meio da etapa, cara. Então, sei lá, o Pogatia pra mim hoje tem essa áurea aí de simpatia. Eu gosto do estilo dele. Eu gosto do estilo dele. É, tá meio, pô. Tomara que ele não se perca, porque eu acho que ele... É, nem sei. Eu já vi alguns sinais, na minha opinião, tá? Não conversei isso com ninguém, mas na minha opinião eu vi alguns sinais em algumas entrevistas dele agora no tour. Que eu, não sei, eu vi talvez algum traço que talvez já esteja subindo muito a cabeça dele. Eu não sei. É só uma opinião pessoal. Mas o jeito dele eu acho muito legal e pra gente que curte a bike, eu acho que a gente tá vivendo uma fase que o ciclismo tá muito mais legal. Ou, quer dizer, tá muito mais legal do que teve nos últimos 20, 25 anos. Que era a época do Bernard Hinault, do Lohan Fignon com o Greg Lemon. Mesmo na época do Lance, era legal. Mas o Lance dominava muito e era um jeito que não fazia muitos fãs, né? Embora ele tenha o seu mérito. Agora, eu quero terminar, mas você falou disso do jovem. Esqueci o nome dele, né? De pegar o óculos e tal. Você já teve um momento desse, cara? Que você, rockstar, alguém chegou e falou, pô, me dá a tua palheta, sei lá, alguma coisa que você falou, puta, vou te dar, sei lá, uma camisa, sei lá o quê, cara. Ah, é todo dia, né? Todo dia. Todo dia, todo show, palhetas. E você curte isso? É uma coisa que faz parte do, vem no pacote, né? Da fama. Sim, sim, mas sabe o que acontece hoje em dia também, né? Nessa nossa excursão aí, que a gente já tá há uns nove anos fazendo, no primeiro disso, segundo, terceiro, quarto. Estamos no quarto e no quinto, pra encerrar agora. Que aliás, que legal pra quem tem a nostalgia ou pra quem não pegou a fase, né? Nunca viu, a gente fazia pouco show, a real é essa. Mas o que a gente vem percebendo, muita criança, assim, criança de doze. Cara, que vão ali com os pais e com os avós, sei lá. Que legal. Que tão lá, então a atenção é total. Quando vê uma criança, fala assim, pá, que coisa incrível, né? Por isso fazer shows mais cedo, entendeu? Começar, em geral, quando o show começa às nove, né? Vai de nove às onze. Bom, que já tá bem melhor do que começar às onze. E terminar uma, a gente já não deixa, a gente faz no máximo onze. Mas, enfim, é essa troca incrível, essa demanda também, e que isso faz muito sentido e você tá dando uma coisa de muito valor pra essa pessoa. Claro, exato. Que é a sua atenção. Pra você não te custa nada. Nada, e é a atenção que você dá e o carinho e tudo. Agora, você já teve num papel desse invertido? Eu sei que você jogava bola com o Chico Buarque, você tem foto no teu Instagram com o Andy Gill, do Gang of War, que eu adoro, cara. Puta, eu acho que o cara foi um... A gente ficou amigo aqui, foi incrível. Mas qual foi a pessoa, tipo, que você conheceu dentro do Showbiz ou fora, que, tipo, você teve oportunidade por ser quem você é, que você conheceu? Eu falei, meu, eu não acredito que... Como eu falei hoje de manhã, eu não acredito que eu vou gravar com o Dado do Ila Lobos. Ai, que isso. Qual que é o... Houve algum momento, cara? Claro, tiveram alguns, né, que eu... Tipo, meu, eu conheci o... Cruzei, sei lá, o David Byrne, num camarim com os paralamas do Sesc. Pô, a gente, quando eu era moleque, eu ouvia aqueles 77 toda sexta-feira. E aquele foi assim, meio assim. Ele não foi tão maneiro, mas... Falei, ai, esse cara, pô... E é, ele, tipo, Andy Gil, quando ele tocou com a gente no Espaço das Américas, na MTV com o Wagner Moura, né? E depois a gente ficou amigo, entendeu? Aí eu gravei num disco dele, aí ele gravou no meu disco também e... Pô, que legal, né? E foi incrível, é. É, foram esses maluques. Bom, no Brasil, no Rio de Janeiro, quando eu encontrei Caetano Veloso, Chico Buarque, falei assim... Tipo assim, ídolos... Não, e os caras sabem que você é, né? Não é que, tipo, quem que é esse garoto aí, né? É, eu acho que já sabemos, já sabíamos. Imagina, aí depois eu fui jogar bola, eu jogava na pelada lá no Politeama, lá, muitos anos. Passei 20 anos jogando lá. Quando eles ainda tinham, sei lá, 50 anos. Eu tinha meus 28, 30, sei lá. E aí encontrei muita gente lá, muita, tipo, do Sócrates, Zico, esses ídolos da seleção de 82, 6, né? Júnior. Pô, Zico, ele um dia jogou, tava na Gávea jogando na minha zaga. Ele era o meu zagueiro. Cara, aquilo é legal. E ele reclamava com os moleques, falando assim... Ô, moleque, tá correndo, cara. Quer correr, vai pro jockey, que é ali do lado. Vai com os cavalos correndo. Aí ele me dá um lançamento. E eu meto o gol lá na gávea. Falei, pô, lançamento do Zico. Mas, é. Então, são essas pessoas que realmente fazem diferença na sua vida, que te formaram, né? De algum jeito, muito presente na sua formação, né? Pô, o Chico, o Chico Buarque é impressionante. Agora, jogando futebol, caiu o mito, né? O jogo não acaba enquanto eles não empatam. Legal, cara. Que legal. São tão queridos e tudo, hein? Foi um grande momento. Que bom, cara. Dado, muito obrigado, cara. Que legal essa nossa conversa, cara. Jamais imaginei que eu estaria com o Dado Villa-Lobos aqui, pra gente falar de bike, de esporte, de diabetes. E parabéns, cara. Parabéns pela sua história, pela sua trajetória. E que você siga pedalando muitas heróicas, muitas provas. Você tem que participar de um let-up do Tour lá na França, né, cara? Pô, aí ia ser demais, aí sim. Pô, sabe que esse último aí que teve no Rio, né? Eu ganhei pra participar, né? O kit e tal. Aí eu tinha uns amigos lá da loja, falava, pô, então, 5 da manhã aqui, sei lá, encontro às 5 e meia da manhã na loja lá. Aí falei, pô, maravilha. Acordei 4, tomei meu café da manhã e quando eu vejo, pô, tempestade no Rio de Janeiro. É, o pessoal que foi aqui de São Paulo achou... Ah, mas aí eu... E, pô, é pra fazer o percurso que eu faço todo dia, né? Enfim. Mas aí quando eu vi, olhei, era 5 da manhã, escuro, mas era assim, tempestade. Se fosse chuvinha, garoa, uma coisa passageira. É, cara, era uma tempestade. Eu olhei e falei assim, voltei pra cama. É, esse é uma coisa que as pessoas morriam e falam. Então, é tipo assim, pra fazer aqui o que a gente faz quase todo dia, tudo bem que é fechado o trânsito, é mais legal. Não, maneiríssimo, ia ser ótimo. É mais legal. Ia ser maneiríssimo. Eu participei uma vez dessa prova e, cara, eu adorei o percurso novo, eu não fiz ainda. É. Mas eu vou no ano que vem, já falei com o Bruno, o organizador. Ah, no ano que vem eu vou, se eu tiver aí, eu vou. Agora, o let-up do Tour na França, que pra você, acho que seria legal, né, cara? Ia ser demais, é. Pra qualquer ciclista é super legal, né? Agora, precisa estar treinado. Tem. Ali, não dá pra chegar lá assim mesmo. Não, não é 500 metros de altimetria, né? 3 mil, 4 mil, 180 quilômetros, 200. Mas é isso, cara. Vai pegar o vassourão, né? É, não dá. É o lanterne rouge. Cara, obrigado. Boa sorte e saúde pra gente. Dá dó. Um abraço. Valeu. Um grande abraço. Espero que você também tenha gostado dessa nova versão, uma outra versão. Não é nova, né? Mas talvez seja quase que inédita. O Dado Villa-Lobos como um cara que é aficionado pela bike, que teve essa relação desde o começo da adolescência com atividade física, com esporte, por conta do diabetes. E foi isso que eu queria trazer aqui, já que ele é uma figurinha carimbada de tanta exposição que ele teve, falando, obviamente, não somente da carreira dele ao lado do Legião Urbana, mas, claro, da carreira solo dele e agora dessa turnê que ele disse, né? Que já dura aí não sei quantos anos. das cinco estações e das comemorações da obra e dos álbuns do Legião Urbana. Então, o Endorfina é isso. O Endorfina é onde você vai conhecer pessoas que, às vezes, são super conhecidas, mas a gente vai chegar por um outro lado, claro, sempre relacionado com o esporte. Então, dê um alô para o Dado, ele não é muito das redes sociais, mas dê um alô para ele dizendo o que vocês ouviram, o que vocês curtiram, se vocês têm ainda alguma pergunta, alguma dúvida, alguma curiosidade a respeito aí da relação dele com os esportes. Até essa questão do cavalo, né? Eu vi que ele tinha feito um post há muitos anos dele montando, aliás, vou colocar aqui no post do Instagram. primeiro, mas que ele tinha comprado um cavalo num classificado, tipo notícias, primeira mão, não notícias populares, tipo jornal primeira mão aqui de São Paulo, jornal só de classificados. Para mim, isso era novidade e eu, nas entrevistas e nos vídeos que eu assisti do Dado, ele nunca falou disso. Então, algumas coisas inéditas aqui no Endorfina. E é isso, como eu falei, dê um alô também para mim, endorfinabr.com, esse é o meu site. E a gente falou aqui de diabetes, né? Eu trouxe aqui já faz alguns meses ou talvez mais de ano. O Bruno Hellman, que é um corredor maratonista, diabético e um cara super engajado, trabalhou em prol da divulgação do diabetes em órgãos internacionais, um cara super legal. Criou o Correndo pelo Diabetes, na época que ele estava bem nativa no Correndo pelo Diabetes, ele esteve aqui. Aliás, o Dado disse que correu com ele em Portugal. Eu também postei uma foto, vou postar uma foto do Dado junto com o Bruno, nesse encontro que não sabia que tinha sido em Portugal, em Lisboa. E lembrei aqui do Nauber, que pedala de vez em quando. É um ciclista também, né? Claro, ex-jogador de vôlei, comentarista aí do Esporte TV. Teve agora uma super participação durante os Jogos Olímpicos. É um cara super inteligente, super bacana, divertido. Ele já passou por aqui, bem como a mulher dele, a Amanda Lee, que também é uma super triatleta dessas que compete, que treina com afinco, como o Nauber pedala, né? No alto aí dos dois metros e pouco dele. Então são dois convidados, três convidados, né? O Bruno, Nauber e a Amanda Lee já passaram por aqui e você ouve ou assiste esses e todos os episódios do Endorfina lá no meu site, endorfinabr.com, ou no agregador de podcasts da sua escolha ou no YouTube. Então todos os episódios estão lá para você se deliciar com histórias interessantes e inspiradoras como essa aqui hoje do Dado Vila-Lobos. Muito obrigado e até o próximo episódio na próxima semana do Endorfina. Valeu! Gostou do vídeo? Dê o seu like e deixe o seu comentário. Não se esqueça de assinar esse canal e se você quiser ouvir a conversa na íntegra, procure pelo Endorfina na sua plataforma preferida de podcasts.